Eu agradeço muitíssimo a todos os presentes, é com enorme prazer que esta casa se enche, esta casa que é também uma casa de todos nós e gostaria de dizer que é um momento bom, feliz, porque estamos aqui para celebrar um património que é um património de muitos, é um património partilhado, o património da língua portuguesa. Permitam-me, em primeiro lugar, saudar naturalmente a equipa que levou a cabo este estudo, na pessoa do Sr. Professor Luís Reto, mas permitam-me também saudar a Dra. Simoneta Luz Afonso, que me antecedeu neste cargo e que tenho muito gosto em ter aqui presente, porque foi ela que deu o impulso primeiro para que este trabalho se desenvolvesse. Mas permitam-me ainda saudar o Sr. Secretário Executivo da Cplp, porque de facto não haveria potencial económico se esta língua não fosse a língua da Cplp. E por isso é porque somos uma comunidade comum, é porque partilhamos esta língua e partilhamos também muitos traços culturais, é por isso mesmo que estamos aqui e que neste dia lançamos este livro. Naturalmente que uma palavra muito especial para o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que nos dá a enorme honra de estar aqui presente. Também sabemos que esta afluência também se deve à sua capacidade de transmitir impressivamente aquilo que pensa e de se juntar a esta causa e nesse sentido muito lhe agradeço. Este livro surge em 2008 e permitam-me dizer que poderíamos em 2012 dizer que ele é oportunamente publicado. Portanto, estamos num momento em relação a Portugal em que muitas dúvidas temos em relação às nossas capacidades. E no entanto temos aqui um valor que é um valor que precisamos de potenciar. Não só por razões internas, penso que também isso será aqui exposto, porque a língua portuguesa está também diretamente ligada às indústrias culturais, às indústrias criativas, a todas as indústrias que usam a língua portuguesa, e esse aspecto é um aspecto relevante, mas também porque há uma ligação muito estreita entre a rota da língua e a rota dos negócios. No ano passado fizemos também aqui nesta casa um encontro em que juntámos a língua castelhana e a língua portuguesa, e foi muito nítido também observar que, para além das questões da língua, há aspectos culturais que são igualmente relevantes quando estamos num domínio dos negócios que por excelência requerem um protocolo de confiança entre todos aqueles que estão envolvidos. Também para citar a parte espanhola, que aliás há vários anos que tinha lançado um estudo semelhante e que foi um estudo inspirador, a certa altura um diretor do Instituto Cervantes, que foi também ministro da Cultura, dizia que a língua era o petróleo. E nós provavelmente podemos dizer, para não ser iguais que a língua do petróleo, mas pode ser um gás natural, pode ser de facto uma energia de que podemos dispor e que podemos utilizar. E é por isso mesmo que queria dizer que este dia é um dia importante para todos nós, embora tenhamos a consciência que é apenas o princípio de um trabalho, não é o fim, este trabalho está feito em função de Portugal. Gostaríamos muito que este estudo pudesse alargar-se a outros países, que se pudesse aprofundar outras investigações, e por isso mesmo temos consciência que é um primeiro passo, mas que é um primeiro passo que precisou de ser dado para também termos uma consciência maior daquilo que pode representar a língua portuguesa. Todos os que aqui estamos, de alguma maneira, somos mediadores desta mensagem e desta relevante questão da língua portuguesa. E por isso mesmo eu agradeço a presença e passaria de imediato a palavra ao senhor professor.